Música Fazer a capa, só vai proteger a capa, mas normalmente a capa nunca vem sozinha. Aí as pessoas costumam usar fita adesiva, um contact, e isso estraga o livro, não se consegue recuperar. Então o melhor é deixar a capa, que também é um atrativo, para chamar o leitor, e manter o mais original possível. A luz solar ou a luz das lâmpadas, se incidirem diretamente nos livros, elas vão prejudicar o livro. Então, se tem uma luz solar que bate na estante em casa, é melhor colocar uma cortina ou uma película na janela, para evitar que a luz vá diretamente no livro, que aí sim, pode as páginas ficarem amarelas, a capa, se tiver alguma gravura, ela vai perdendo a cor. A questão dos insetos é evitar alimentos perto dos livros. O mofo não pode ter umidade, se tiver umidade, vai criar um microclima para esse fungo se desenvolver. Então o melhor é deixar os livros numa posição não muito junto um do outro, e onde tenha alguma corrente de ar também, sem a luz direta do sol ou de lâmpadas. Na estante em casa, o melhor é que esteja numa estante aberta, na vertical, e livros em formato diferenciado, que são maiores, na horizontal. E não colocar muito peso em cima dele, muitos livros um em cima do outro. Esses cuidados a gente deve ter sempre, em casa ou em alguma biblioteca, que a gente esteja usando os livros. A forma de retirar da estante, por isso que os livros não podem ficar muito juntos, que eles têm que ter um espaço entre eles, porque se eles estiverem muito próximos, o ideal é que você chega um exemplar para trás e retira o que você vai usar. Porque a forma de retirar pela lombada vai desgastando e estraga o que depois vai demandar o serviço de restauração. Outro cuidado que a gente deve ter com os livros é não colocar clips para marcar as páginas, porque ele deixa ferrugem, oxida e ali depois aquela parte do papel vai ser destruída. Não dobrar a folha para marcar onde está lendo, para isso tem os marcadores de páginas, porque onde dobra o papel quebra e aí não recupera depois. Nem colocar coisas dentro do livro que vão forçar aqui a lombada. Se eu coloco muita coisa dentro do livro, vai forçar a lombada e pode romper a costura do livro. Você pode tomar algumas ações de conservação, para não deixar o livro necessitar de uma restauração. Então você pode. Aqui são os cortes do livro, fica na estante, aqui vai pegar poeira, por mais cuidado que você tenha. Então com o uso de uma trincha, que é uma trincha que você compra em loja de materiais de construção, protege essa parte metálica com fita adesiva para se passar no livro e não estragar as folhas e faz a higienização. Em casa é simples de fazer. Você vai para um lugar arejado e faz nesse sentido, dos cortes. Aqui e aqui. Só isso você vai estar eliminando a poeira e já protegendo o livro. Se você tem um livro muito sujo, com muita poeira, você pode fazer a higienização folha a folha. Depois de limpar o corte, você vai fazendo com delicadeza para não estragar as folhas e vai página a página para tirar a poeira. De vez em quando, mesmo os livros que não estejam lendo, é bom abrir um pouquinho para arejar um pouquinho os livros lá dentro, tomar um ar e a poeira não ir se acumulando. Apoio Apoio